Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula? Não esqueçam de fazer primeiramente o nome, tá bom? Observando a pintura dos alimentos, a mamãe me fez algumas perguntas sobre a minha obra de arte. Afinal, neste momento, eu fui um pintor. O que vocês vão fazer? A primeira coisa é pintar o número 2. Mas antes de pintar, passe o dedinho em cima dele, para vocês verem qual é o movimento. Depois, se não tiver tinta, pode pintar com lápis de cor. Depois, vocês vão tentar fazer o número 2 aqui. Eu sei que é um pouco difícil no começo, mas tem que treinar todo dia, tá bom? Aí, você está vendo essa paletinha aqui? Vocês vão pegar e vão pintar a cor que você fez as frutas. Como eu tinha escolhido a manga e a laranja, eu vou pintar uma laranjinha e uma vermelha, porque foram as duas frutas que eu escolhi. Se você escolheu a banana e a maçã, vai pintar um amarelo e um vermelho. Aí, cada um vai pintar da cor da fruta que escolheu, tá bom? Depois, vocês vão colocar aqui a letrinha P de pintor. Pera aí que a Pro vai fazer para vocês verem. Ó, lá no livro está assim, ó. E está faltando uma letrinha aqui, que é a letrinha P, bem fácil de fazer. Façam um pauzinho e aí vai fazer um barrigão para ficar a palavra pintor, tá? Outra dica para vocês, o numeral 2. Ele é meio difícil de fazer porque tem muita voltinha. Então, como que vocês vão fazer? A linha está aqui. Vocês vão colocar o lápis mais para cima e vai descendo, 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 descendo e faz a voltinha. Se vocês não conseguirem fazer esses dois, não tem problema. Tem um outro dois também que é bem legal e bem mais fácil, que é esse aqui, ó. Vai, vai, vai e puxa. E também o numeral 2. Bem legal, né? Façam com capricho que depois eu vou olhar tudo, tá bom? Beijo e até a próxima!